Vem, vem, aí mulher, vai começar o combate, aqui no baile da 15, elas ficam à vontade. A bunda bate, a bunda bate, a bunda bate, bate, a bunda bate. É sincissagem, é sacanagem, vai mulher fica à vontade A bunda bate A bunda bate A bunda bate A bunda bate DJ Mimo, solta o ponto que vai começar E aí, mano, Rick e TDA? Pra mim tem uma espiga danada Vem, vem, vem Aí mulher, vai começar o combate Aqui no baile da 15 Elas fica à vontade A bunda bate É sincissagem, é sacanagem, vai mulher fica à vontade Vai, 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 vai mulher fica à vontade A bunda bate DJ Mimo, solta o ponto que vai começar Vem, 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 vem Vem, vem Vem, 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 vem